Olá saborosas! Olá saborosos! Como vocês estão? Hoje nós vamos fazer uma confeitagem melancia. Eu já tenho no canal com o bolo cortado, agora a gente vai fazer bolo inteiro. Eu peguei essa encomenda de uma pessoa muito especial para mim, para minha filha, né filha? Verdade! Então vou mostrar para vocês passo a passo. Vamos lá então? Bom meus amores, eu vou começar a fazer um bolo agora de melancia. Então meus amores, eu vou alisar esse bolo para ele ficar bem retinho, camada bem fininha para depois a gente começar a fazer nossa melancia. Meus amores, eu estou trabalhando com esse bico, estou com chantininho na cor verde e vamos começar a fazer a nossa melancia, que é, vou apertar e vou puxar fazendo tipo umas pitanguinhas. assim, eu vou fazer duas carreiras, ou três. Vou fazendo aqui e aí eu vejo. Eu já estou indo para a segunda camada, que é o mesmo processo. Apertar aqui e puxar. E vou assim até o final. Aqui eu estou fazendo com o branco já, tá pessoal? Vou fazer só essa fioleira. Aqui eu fiz duas, ó. Aqui eu vou fazer só uma e o restante vai ser vermelho. Agora eu vou começar com o vermelho aqui, ó. O bom é que a gente pode trabalhar com o mesmo bico. Eu estou amando esse bico agora. E vou fazer a parte de cima todo assim, até terminar. Eu acho que esse bolo fica muito bonito, né? Sente colorido. Muito verão. Eu já fiz uma melancia para o canal, só que ela é cortada e essa daqui é inteira. Olha pessoal, tem bolo que vocês não vê eu chamando galo, porque é encomenda. Essa mesmo é encomenda. Eu vou começar aqui a parte de cima, ó. que é a mesma coisa. Eu estou usando o bico 12mm. Aqui, meus amores, eu peguei uma sacola de plástico e coloquei chantilly colorido com preto. e vou simular as sementinhas dela. É só fazer tipo uma gotinha. Eu vou começar, ó. E a mesma coisa. É só fazer tipo uma gotinha. É só fazer tipo uma metáloga para com preto. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto